e salve pessoal belezinha é peguegenária é agora é agora e aí como é que estão tudo tranquilo vamos falar de rede um pouco vamos falar né sem xingamentos por favor pelo amor de deus né caramba mano que aconteceu com a galera velho caraca o red for mudou bom não sei se mudou né ou se botou as asinhas de fora da galera aí né pelo amor de deus é eu entendo tá perfeitamente que algumas pessoas não foram felizes jogando o jogo né eu não sei qual era a expectativa de cada um com red for eu simplesmente eu aceitei digamos o que chegou para gente principalmente porque eu tô me divertindo mas eu preferi tirar minha conclusão primeiro né é logo que eu vi o jogo eu hypei bastante né é principalmente que falaram que era um left for dead black for blood eu já sabia que não era aí só de ver só de ver o jogo ver as game plays que tinham sido mostrado a trilha e etc dá para ver que não tava com muito com cara de left for dead não né e aquela vibe zona baita zona de far cry né estilo dominação de território né e cumprir objetivos e fazer missões etc state of the key também é assim né state of the key é assim então falei mano esse jogo aqui vai ser o jogo que vai encaixar para mim é o meu novo jogo e foi dito e feito né bom é quem quem me acompanha porque muita gente quer botar palavras na minha boca quer botar regras no meu canal não me acompanha tá ligado malemar segue me segue no twitter ali de vez em quando enfim é desde o primeiro dia só olhar minha live de segunda-feira aí no dia do lançamento do jogo nessa tela aqui mesmo eu já me posicionei digamos né o jogo não tem cara de jogo nova geração né é eu não sei exatamente o que seria um jogo de nova geração eu acredito que o que a galera tá esperando como um jogo de nova geração então de repente algo revolucionário é onde você não consiga que é uma coisa que eu espero que a nova geração consiga atingir aquele jogo onde você não consegue distinguir a realidade do jogo dead island tá pelo menos o cenário digamos de dead island 2 tá bem próximo disso né sinceramente tá bem próximo disso é e não tanto modelagem dos bonecos mas eu espero que mas tá lindo espetacular dead island 2 e eu e a gente provavelmente vai ver a questão de modelagem parecer com realismo muito parecido com realismo em real blade 2 mas definitivamente essa não era a proposta de Redford desde o começo isso eu não tava eu tava enganado e eu já esperava o jogo estilo cartoon não sei não sei como que eu posso e é definir esse estilo de gráfico né ele é um intermediário sei lá entre né eu não é um desenho e como um desenho né Bob Esponja joguei aí né recentemente entre outros enfim e não é um jogo de gráfico realista ele lembra né e aí e aí logo na tela inicial né pode ver minha live aí não dá para voltar não dá para voltar naquela tela inicial ali é a primeira coisa que eu notei tinha um matinho assim perto da escada esse matinho tá atrás do meu boneco aqui ó e a tela inicial é essa escada aqui né então a hora que ela aparece assim para você apertar o start foi a primeira coisa que eu notei foi lá lá o popin né que quando a textura tá carregando e é bem acostumado com isso em muitos jogos né e uns jogos nos jogos por exemplo que tem isso desde sempre que desde que lançou é assim é state of the key 2 por exemplo e aí eu vi gente falando assim que era coisa da um re-ring-in né isso próprio da um re-ring-in pode ser mas eu acredito que também depende muito de como é feito ali né porque por exemplo eu não me recordo de sofrer com popin gears 5 por exemplo né que era no real eu acho que era no real né eu joguei gears no tentei zerar no insano direto sem nem jogar a franquia direito aí acabou que dropei por causa disso porque eu não consegui obviamente mas não não tem esses tipos de problema por exemplo de de carregamento de textura né no gears a gente dentro do jogo né deixa eu quanto eu falo com vocês aqui entrar aqui dentro do jogo você percebe essa questão de carregamento tá vendo agora por exemplo teve né cara isso interfere no seu na sua experiência com o jogo sei lá atrapalha a sua jogatina de repente incomoda pode ser mas porque a sua expectativa de repente era um jogo perfeito sei eu não sei eu acho que é muitas da muita da reclamação do jogo é tem a ver com a ela gente tá vendo tem a ver com a expectativa né é da galera é um jogo sinceramente eu acho que ele foi divulgado de forma errada né a forma como ele foi divulgada é por exemplo eu falo ali tá vendo não carregou agora tá carregando tá carregando enfim a forma como ele foi apresentado pra gente né aparecendo a cg né galera confunde muito a questão de o que que é um jogo com a cg e eu acho que eles poderiam ter alcançado essa geração atual já tem é o potencial né para por exemplo você fazer um jogo nível redfall com a qualidade gráfica de cg eu sei que ele repessa não era não era não era essa proposta do jogo ou a rio em guinei não sei se a cq4 eu não sei se é 4 ou 5 é tem potencial para isso por exemplo entendeu mas muitas e muitas pessoas estão falando é mal do jogo a torto ea direito direito total da pessoa falar eu acho que a pessoa se ela se decepcionou com o jogo ela deve falar faz parte dela querer falar mas é quando a gente quer uma melhoria de alguma coisa por exemplo vamos supor que você está num relacionamento e você quer que o seu relacionamento melhore é existe um diálogo né tem que existir um diálogo então o que que eu sugiro pra vocês que não gostaram e não gostaram por exemplo do jogo não era o que você queria com relação a gráfico a gameplay é faz uma lista não eu tô eu tô falando muito sério tá ligado faz uma lista é do que você acredita acredita que o jogo deve melhorar qualidade de vida do jogo as questões técnicas do jogo é os defeitos que você encontrou por exemplo eu tô aqui é numa rampa enquanto eu vou falando com vocês que eu vou fazer uma coisa aqui eu tô aqui numa rampa né é vamos subir aqui numa pedra por exemplo aqui numa pedra aí o personagem por exemplo escala ele escala pedra escala também é tem determinados lugares que você tá aqui tenta subir ó o boneco não vai tá ligado aí você vai falar se a mas ele só vai se ele tiver de frente uma lógica né ele precisa da mão é para apoiar mas ficam ele tem uma movimentação estranha por exemplo você percebe que ele tem uma altura para alcançar ou ele poderia não faço ideia se isso pode ser melhorado por exemplo mas é um apontamento uma coisa que me incomodou tá ligado e é uma coisa que eu vou fazer eu tô fazendo um relatório é que eu vou passar para arcane com certeza eu vou passar um relatório para arcane porque eu acho que se eu posso ajudar a criar uma qualidade de vida melhor para o jogo eu vou ajudar tá ligado agora eu não sei se ele veio aqui o que eu fui uma onde foi mais meu burro e vai fazer nada mano você vai ó vou até cadê você e aí toma é né eu vi gente postar essa estacada assim aí na hora de fazer a animação fazer uma animação toda bugada né e tal é eu não passei por isso eu tenho que ser muito sincero se você quer dizer eu tô falando o que aconteceu comigo é e todo o conteúdo que eu já fiz toda a gameplay que eu já fiz antes de Redfall foi toda ao vivo foi toda em live então é vamos supor que de duzentos um vai falar zumbi de novo né duzentos do vampiro que eu fiz taca um apresentou um erro de animação é e no dia do lançamento a gente jogou eu joguei até agora primeiro dia eu joguei quatro players né co-op depois eu joguei três players ontem joguei três players faltou um e aí a gente não enfrentou o problema de queda de servidor eu tenho vários colegas aí amigos que é não conseguiram nem jogar porque o servidor caiu toda hora o jogo ele tem um grave defeito na minha opinião também com relação a a met ao met making né você por exemplo entrei na partida aqui eu estou jogando online o jogo não pausa eu só apertar estática que vier um vampiro me bater ele vai bater em mim até eu morrer e lá tem mais uma é então eu não consigo por exemplo daqui de onde eu tô chamar um amigo e aí e aí e aí e aí e aí e eu não consigo chamar um amigo para entrar na partida aqui comigo agora por exemplo tá ligado eu tenho que sair e é para poder convidar porra mano eu achei isso bem zoado é a questão de do progresso do jogo né Nossa achei a questão do progresso do jogo um absurdo porque por exemplo eu tô no meu mapa aqui nós fizemos todas as missões secundárias do mapa e aí faltava entregar uma uma missão secundária e ele não entregava com as pessoas na pt porque dava uma conquista né eu peguei aqui eu conquista de completar todas as missões secundárias cadê aqui deixa eu ver onde que ela tá é colocou todas as segundárias no largo de red for ok o mapa vai mudar não tem só esse mapa no jogo né vai terminar essa primeira parte aqui a gente vai sair por esse x aqui vai para outro mapa e então eu procurei fazer todas as missões secundárias aqui outra coisa que eu não concordei tem missão perdível né tem missão perdível eu não tô enganado nessa casa do canto aqui nessa aqui uma gente tem que invadir a casa é para pegar um radinho aí tem umas armadilhas então durante essa invasão aí se você pisar numa armadilha você perde a conquista você só consegue pegar essa conquista de novo se você começar do zero mano do céu velho que loucura porque não tem um save você não consegue salvar salvar pá eu quero vamos supor eu cheguei num boss lá eu tenho que matar o boss sem tomar dano e aí e é eu salvo antes de enfrentar o boss né porque não vamos salvar de enfrentar o boss lá vai me subir aqui subir não ouvir falar eu posso fazer isso para sempre aí eu também toma e é tá dando respawn lima e aí tá então e é podia ter um save um ponto de save não tem eles já a arcane já falou que vai trabalhar uma forma de tirar essa questão de depender de estar sempre online né aí eu acredito que possa ter um um save a partir daí não vejo nada demais não vejo problema nisso é na verdade poderia ter desde o começo acho que eles deveriam ter pensado muito melhor no jogo eles podiam ter lançado o jogo é game preview por exemplo por que não lançar o jogo game preview e e é porque o jogo foi lançado né não tinha conquista na época que o jogo foi lançado né não tinha conquista e aí é deu problema né quer dizer não deu problema ao contrário porque foi uma coisa de troca de feedback né eles fazem fazem lá aquela live semanal né a live dos desenvolvedores a galera vai passa feedback entendeu e eles foram construindo grounded arrumando grounded de acordo com o feedback da comunidade por que não fizeram isso com red phone tá ligado o jogo pensado para ser multiplayer então faltou tá ligado faltou tato não sei cara tá ligado o que que faltou é o jogo não tá tão feio quanto parece né na minha opinião realmente não tá tão feio quanto tão falando tá falando não tá tão feio quanto estão falando é pelo menos no xbox series x ele tá rodando ok demais muito bom mesmo realmente dentro do que o jogo é dentro do que o jogo oferece eu vi várias prints eu vi vídeo é do jogo rodando no xbox series s horrível parecendo wild hertz né com aquelas texturas que não carrega tipo não carrega não é que tá carregando lento não vai carregar a textura que não carrega tá ligado então eu fiquei assim pô o jogo tá cheio de defeitos tá ligado é em momento nenhum por exemplo no twitter porque é onde eu tenho ali a minha voz né que é onde eu fico postando e conversando com a comunidade do canal e com a comunidade de xbox e tal em nenhum momento eu disse que o jogo tá perfeito que o jogo não tem problemas tá ligado é do total razão para quem quer reclamar reclama do jeito certo reclama reclama com arcane reclama com arcane entra no site deles ó tô com o site deles aberto aqui então você pega aqui site da arcane deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui embaixo vamos dar uma olhadinha desce aqui conduta contact us entra aqui ó contact us mas deixa eu ver como é que tá o contact us deles aqui se tem uma questão de suporte ó carreiras help betesda press inquiries info enfim contact us mano pega aqui technical support aqui ó help betesda deixa eu ver aqui o que que vai abrir enquanto a gente tá conversando aqui sobre o assunto né então eu desde que o jogo foi lançado eu já havia combinado né com algumas pessoas salve aí o Andyzinho o Thiago é eu sempre esqueço o nome do outro rapaz que tava jogando com a gente não lembro se é Jonas se é Pablo enfim os sinarinhos dos dois então aqui ó vai entrar aqui ó entrou aqui e você precisa de ajuda aqui ó mais suporte por exemplo tá vendo cria uma conta aqui eu já tenho entra aqui mano e manda feedback tá ligado pros caras faz uma resenha aí traduz em inglês e manda pra eles tudo sobre tudo sobre eu tenho bastante pontos assim que eu acho que tem que melhorar com relação a qualidade de vida do jogo né é então eles poderiam igual eu tô falando ter lançado o jogo Game Preview pra gente ir passando feedback eles arrumando e fazerem o jogo de acordo com a comunidade de acordo com o que a comunidade acha que o jogo deve ser pra que o jogo tenha tempo pô lá olha lá a árvore de jeito que tal tá vendo a árvore lá no fundo lá aí você mira ela arruma no State of Decay tem isso também é então por isso que falaram falaram pra mim assim ah dá em Guinness aí não é não é problema do jogo enfim eu não igual eu falei do Gears né às vezes no Gears não é assim então a gente não tá acostumado apesar de que Gears não é muito aberto né enfim e aí eu tô frequentemente ali no Twitter postando né e o pessoal veio comentar por exemplo que eu tô passando pano pro jogo dizendo que o jogo tá divertido a minha experiência com o jogo foi diversão tá ligado eu não tive problemas agora há pouco mesmo salve Luiz aí entrei na live do Luiz Knight lá no Mixer boa lá no na Twitch aí tava conversando com ele sobre o jogo por perguntar e aí tá jogando jogo que não pode ser pronunciado né porque porra pra que mano tá ligado a galera ficou tão não sei se com raiva do jogo ter sido lançado quebrado ruim assim e tal e de algumas pessoas estarem gostando do jogo eu não sei se quem não gostou ficou com raiva de quem gostou eu fiquei caramba moçada que isso tá ligado é até me marcaram numa postagem lá que o cara tava fazendo um live o cara falou pra mim que vai parar de fazer live de Redfall porque tão indo no chat xingar ele caralho mano tão indo no chat xingar o cara porque o cara tá fazendo live de Redfall galera vocês perderam a noção né perderam a noção qual é o problema do cara se o cara tá se divertindo com o jogo o cara não é cego ele tá vendo que o jogo tem problema de textura tem problema de ah sei o que sei lá velho por exemplo eu não entrei não aconteceu nenhuma vez por exemplo de eu entrar de Baraterra tá preso de Baraterra meu filho foi jogar Dead Island eu postei lá no Twitter um vídeo inclusive que ele gravou um clipe ele pulou assim na parede o boneco bugou embaixo da terra e aí não é o jogo perfeito nossa olha nova geração é isso aqui e aí o tanto de clips que a gente vê de vez em quando no Twitter por exemplo que eu tô sempre ali de jogos onde a pessoa tá andando assim e o boneco cai dentro da terra God for War Horizon For Middle West foda-se por exemplo né porque a galera que gosta de meter pau no Xbox galera do Playstation meu Deus adorou o Hatful né prato cheio né pra guerra de console mas bem feito bem feito pra Microsoft deu pano pra manga por quê mal gerenciamento com esse jogo aqui mano mal gerenciamento por quê que igual eu falei lançasse uma beta vocês vão jogar tanto que eles não anunciaram que o jogo tá em gold né vocês vão jogar uma beta e toma as conquistas aí vai fazendo por exemplo né e aí a gente vai moldar o jogo vê o que vê o que vê o que precisa vê sei lá entendeu porque por exemplo eu tô aqui ó eu tô aqui mapa aí tem essa questão de ninhos aqui ó ninho de vampiro já fiz todas as missões secundárias aí lançou o ninho de vampiro aqui que é tipo um conteúdo extra da campanha é um conteúdo extra fraco mano tá ligado eu entrei pra ver o que que era é tipo é tipo uma raid é um ambiente fechado linear aonde você mata os vampiros ali chega no final bem curtinho tá ligado? bem curtinho sim curtinho 10 minutos você faz vou ver é isso e aí vai lá e faz lá 10 minutinhos tá ligado o negócio meio bem sem graça você é bem sem graça não tem boss não tem nada não tem um combate ali é só os mesmos vampiros que tá aqui fora lá dentro o gato pingado aí eu fiquei pensando caraca mano é alguns rumores alguns rumores alguns dizeres não sei de que falaram que eles não sabiam o que fazer com o jogo então por exemplo você pega um conteúdo desse do Ninho de Vampiro e você realmente percebe que é eles não sabiam o que fazer com o jogo tá ligado? algumas questões e eles não sabiam o que fazer realmente mas eu estou me divertindo com os amigos simples assim é um jogo que é eu não sinto vontade por exemplo porque o jogo não está rico em conteúdo de jogar sozinho como o State of Decay por exemplo que eu joguei duas mil horas lógico que eu não fui tudo sozinho mas eu tenho duas mil horas de State então é eu não sinto a mesma vibe com o Red tá ligado falar porra vou jogar duas mil horas sozinho não gostaria de jogar de repente duas mil horas com amigos eu espero que o jogo passe por esses problemas sinceramente e a Arkane dê a volta por cima com as críticas muitas pessoas que estão criticando metendo pau no jogo nem vão jogar o jogo depois que tiver arrumado só querem palco tá ligado estão querendo atenção não sei vou xingar aqui para ver se alguém concorda comigo e dar like na minha postagem porque eu tô falando que eu tô me divertindo baseado na minha experiência com o jogo tem gente que falou que nem vai instalar o jogo tá uma bosta nem vai instalar mas tipo assim bosta jogando eu vi claro teve gente que teve gente que foi jogar e achou o jogo por exemplo com baixa qualidade técnica o cara tá acostumado com COD por exemplo mas mano sério que vocês esperavam que Redfall fosse por exemplo nível COD eu sei lá então por isso que eu falo que muitas vezes o jogo decepcionou porque a galera esperava demais esperava um mega jogo da geração tá ligado um jogo que iria revolucionar a história dos videogames então complicado cara eu não sei eu só tô jogando e me divertindo e acabou simples assim eu vou aqui fazer por exemplo reagrupar aqui no corpo de bombeiro que tá aqui pra pegar a próxima missão tá ligado é aí por exemplo tá vendo o load o load escondido né em vez de entrar na tela de load o bonequinho pega puxa o mapa o load do jogo tá excelente tá rápido tá ligado não tive problema nenhum com o load então tá aqui a sala de planejamento vou pegar aqui fazer aqui a voz na escuridão tá aí por exemplo uma coisa que me incomodou a gente teve o marketing do jogo aí no twitter por exemplo no youtube com pequenos trailers né de cgi mano tá ligado cgi top o modelagem dos personagens espetacular fabulosa lindo maravilhoso e aí na hora do jogo cadê a cgi podia ser uma cgi aqui não é um triple A um jogo de alto orçamento o jogo veio até dublado não teve investimento não adianta não adianta falar que não teve teve investimento no jogo o jogo veio dublado mano não é não é barato né uma dublagem etc então esse tipo de coisa assim e acho que faltou faltou carinho faltou carinho de entregarem de falarem assim vou entregar um jogo de nova geração sei lá por exemplo qualidade da modelagem dos personagens na mesma qualidade da cgi por que que o estúdio não lutou pra fazer isso né a galera metendo o pau aqui nessa na modelagem né é isso sinceramente não me incomodou mas eu não posso falar que uma modelagem dessa aqui é linda maravilhosa porque não é tá ligado ainda zoei aqui que o guardião da porta aqui é o ritmo mas o jogo tá divertido pra jogar com os amigos pega aqui faz uma resenha faz uma zoeira vai lá sai os quatro morre de medo a ambientação do jogo tá fantástica suspense trilha sonora do jogo tá muito boa efeito sonoro tá muito bom tá ligado o som espacial tá muito bom você a gente tava na casa por exemplo lá era uma casa de três andares eu tô com Dolby Atmos ligado então dava pra perceber que quando a missão era encontrar umas bonecas né a gente tinha que encontrar uns espíritos e a boneca fazia um barulhinho então você se guiava pelo barulho dava pra você saber se a boneca tava no andar de cima se a boneca tava no andar de baixo tinha uma boneca que tava lá fora da casa a gente foi encontrando as bonecas pelo barulho pelo som então alguns aspectos dos jogos tão muito bem feitos tá ligado e outros tem tanto agora com relação a gráfico mano essa é a proposta do jogo o jogo vai mudar eles podem melhorar é a questão de bug de textura pra que não incomoda a gente se incomoda muito com isso arrumar aí os bugs de textura manter um servidor estabilizado pra poder o pessoal não ficar caindo das partidas eu não tive esse problema tá bom poder por exemplo a pessoa entrar na partida enquanto você já tá dentro do jogo né você escolher uma configuração aqui pra tornar o jogo online por exemplo não sei aqui não tem no State of Decay por exemplo tem você pode start vai lá em opções multiplayer e ativa o multiplayer porque se você não quiser você pode desligar aqui você não tem opção eu estou jogando online mas não pode entrar ninguém na minha partida pra poder entrar alguém na minha partida aqui eu tenho que ir pro menu principal aí clicar aqui no criar jogo e ele vai criar um host aqui mas se eu tô jogando online online lá já não deveria ser o jogo criado entendeu então tem algumas coisas que estão sim erradas no jogo mas é qualidade de vida então eu vou fazer um baita feedback eu vou zerar o jogo primeiro vou fazer um baita feedback porque eu quero uma crítica construtiva vamos trabalhar junto com a Arcane vamos ajudar eles a polir o jogo o que que precisa melhorar o que que não precisa o que que tá bom o que que tá ruim o que que tá péssimo mas não vai ser postando no Twitter pra ninguém ver que isso vai acontecer mano tá ligado e deixa a galera que a gente tá jogando que tá gostando se divertir qual é o problema tá ligado tipo qual é o problema do cara que você conhece o cara que você conhece tá jogando com os amigos se divertindo qual é o problema tá ligado então não tem problema nenhum igual eu então tipo se eu tô me divertindo deixa ele em paz tá ligado não tem problema nenhum eu não tô falando em lugar em hora nenhuma que o jogo não precisa melhorar é pra você inclusive que odiou o jogo porque o jogo tá cheio de defeitos e bugs e sei lá o que ou não era o jogo que você queria sei lá então tipo nada contra você tem o direito de reclamar tá ligado assim como eu tenho o direito de falar que eu tô me divertindo com o jogo e eu em momento nenhum vou falar que o jogo tá perfeito que ele não tá mas é isso beleza depois eu ia fazer uma review mas eu vou zerar o jogo primeiro depois eu vejo é eu quero fazer uma coisa com o tempo se eu for fazer uma review eu quero fazer uma review direitinho mostrar as coisas né é fazer uma coisa pontos negativos pontos positivos etc porque o jogo de todo não é ruim sinceramente essa é a minha opinião e é isso que o pessoal parece que não entende beleza vou ficando por aqui até o próximo vídeo se inscreve no canal aí segue no canal aí venha jogar comigo sempre que eu estiver jogando que for algum jogo multiplayer por exemplo que eu estiver jogando em live e tal é pode entrar na partida a não ser que eu esteja fazendo algo muito específico aí eu vou avisar claramente o chat pra que não entre na partida e a gente combina de jogar sempre beleza eu dou prioridade a minha pegada é a pegada multiplayer tá bom então é isso um abraço beijo no coração fui eu vou avisar eu vou avisar